É, professor, a minha dificuldade é sempre nos ritmos e na divisão, né? O senhor já explicou, você já explicou, eu tô seguindo. Eu peguei até uns louvores que eu tocava, eu toco no grupo de oração, né? Agora que eu tô vendo que tá encaixando direitinho, né? E agora o problema na divisão de ritmo e também eu queria perguntar pra você, porque, assim, eu mandei, como fala, o louvor, a casa é sua. Aí você me falou como tinha que ser, aí eu falei, eu fiz direitinho e levei no grupo. Elas, as meninas, aceleravam, eu tava indo no ritmo da música, né? Aí depois eu atrapalhou que eu não consegui tocar e cantar mais, porque elas cantavam fora do ritmo. Ainda falou que eu que tava indo rápido demais. Por que que isso acontece? Ó, é até legal pra você ter essa experiência. Primeiro, parabéns, eu te falei lá que eu tô gostando demais da sua evolução, você tá conseguindo evoluir muito. Eu lembro a primeira vez que você mandou o primeiro louvor que você queria tocar com uma amiga sua aí. Você mandou, você lembra o que que eu te falei? Você estava tocando, eu falei, acho que era com ritmo pop lento, se eu não me engano também. Eu falei, ó, tá muito baralhado. Era Guarânia? Sim. Era Guarânia. Eu lembro que o ritmo não tava encaixando muito bem. Só que eu te falei que o problema não tava sendo você. Lembra que eu falei, ó, sua amiga tá cantando diferente. Ainda dei a sugestão. Falei, ó, abre lá meu vídeo, mostra pra elas a melodia, pra elas cantarem. Isso é muito normal. Na igreja, o que que acontece? Tem muitos voluntários. E todo mundo gosta de fazer alguma coisa na igreja, de tá louvando, ser mais útil na igreja. Só que nem todo mundo que quer fazer isso, tá preparado. E acaba tendo esses problemas. Igual você tocando com a sua amiga. Você tocava no ritmo, só que ela não esperava. Por exemplo, as pausas. Vou dar um exemplo, tipo, com Guarânia, que era um dos problemas. Não era esse hino, mas um exemplo. Tipo, eram cem ovelhas, juntas no aprisco. Seria isso aqui. Ela não esperava. Seria, tipo, eram cem ovelhas, juntas no aprisco. Ela não esperava. Ela já saía atropelando. E provavelmente é isso que tá acontecendo. Porque quando você me mandou o outro hino, você cantando, sem ninguém. Tava certinho, tava 100%. Então, o que que acontece? Quem não toca, não vai ter essa noção. Duas noções, que normalmente quem é músico tem bem melhor do que quem não é músico, do que quem só canta. A gente tem um ritmo melhor, porque a gente consegue perceber pelo tamanho do ritmo, da batida que tá fazendo, a hora que tem que trocar. Quem não toca, não tem essa noção, porque eles não sabem quando que acaba o ritmo, ou quando começa. E a segunda coisa é a afinação. O tom tá bom? O tom tá baixo? Tá alto? Então, primeira coisa, muito ensaio com elas. Muito, muito ensaio. Tem que ter ensaio até elas acostumarem. Você vai ver que vai chegar uma hora que todo mundo vai pegar o jeito, vai pegar o tempo, vai ficar mais fácil. Mas acho que a melhor coisa que tem pra você facilitar, grava um vídeo você tocando e você cantando. Por quê? Você já vai tá cantando no tom, vai tá cantando no tempo, grava um videozinho igual os que você me manda pra mim poder avaliar, grava o hino inteiro. E aí você vai mandar pra elas. E aí você fala, ó, treina em cima disso. Por quê? Elas vão tá seguindo você, que é o que eu sempre falo da questão do ouvido. A melhor forma de se desenvolver no ouvido é o quê? É imitando. Então você vai mandar pra elas, ela vai tá imitando a sua voz, que vai ser o tom, e vai tá imitando o seu tempo. Então elas vão saber aonde tem que respirar, aonde tem pausa, aonde não tem pausa. Então manda pra elas com pelo menos uma semana de antecedência antes do ensaio. Pede pra todas elas ficarem ouvindo, cantando junto com você. Porque cantar também com o hino, com o louvor original, às vezes não dá certo, porque pode ser que você esteja tocando em um outro tom que não seja o original.